Boa, ainda trabalhando Pronto Ae, entregar Valeu, mestre Só foi Gilson Botar a mão na moto Vai O piloto que quer Vai estrear a nova ladeira da trilha Olha o piloto Tom Pé duro e lurdinha Pé duro e lurdinha Ae 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 Viu, o senhor derrubou o Cleijão? Você derrubou o Cleijão? Você derrubou o Cleijão? Por amor, derrubando o parceiro? Foi você que derrubou ele, Wilson? Pelo amor de Deus O que ele derrubou foi? O que ele derrubou? Vai subir de novo, Cleijão? Pronto, muito bem Vê se você não derruba ele da próxima vez, Wilson Não vou botar nem a mão mais não O que ele derrubou, Cleijão? Quem foi que ele derrubou? Foi o que, Wilson? Foi o Wilson Não, o que ele derrubou foi eu que derrubou ele Não vou botar nem a mão, Wilson Pode ser desligado, moço Lá embaixo você para, olha Pé duro e lurdinha Pé duro e lurdinha Pé duro e lurdinha E aí Você é um grande Pé duro e lurdinha Pé duro e lurdinha Pé duro e lurdinha Pode ser desligado